Olá, para quem não me conhece, eu sou o Robson da Catiúcia E eu sou a Catiúcia do Robson E nós somos do canal Goianos na Ilha da Madeira Pessoal, e no vídeo de hoje nós viemos aqui trazer para vocês a quarta parte de passeios Para você fazer com crianças aqui na Ilha da Madeira Isso mesmo E nesse vídeo de hoje vamos falar de passeios que você pode fazer envolvendo diretamente o contato com a natureza Imagina que interessante, hein? Trazer suas crianças aqui para poder ter contato com a natureza maravilhosa que existe aqui na ilha Então vamos lá começar o nosso vídeo, quais são esses passeios? Vamos lá, vamos começar Antes, se inscreva no nosso canal e já deixe o seu like Ah, não se esqueça, viu? Deixe lá Sua inscrição lá para o nosso canal e o sininho ativado para receber as notificações também dos próximos vídeos que vai aparecer aqui no nosso canal E você ainda que não maratonou nossos vídeos, nós temos vários vídeos falando sobre tudo aqui na Madeira Tanto quanto morar, tanto quanto... Na parte de turismo também Na parte de turismo para você vir conhecer esse pedacinho do céu Ok? Então vamos lá? Vamos lá Gente, a gente colocou aí, contato com a natureza, um passeio na levada, na vereda dos balcões Essa aqui é uma vereda que tem um curto, né? Uma vereda curta De curta, não é difícil Um trajeto pequeno Um trajeto pequeno E que não é difícil para se fazer, dá para fazer totalmente com crianças É praticamente plano, né? O trajeto todo Então é fácil de se fazer com crianças e você vai ter o contato ali com a natureza, com pássaros Até você chegar em um local onde tem um miradouro com panorâmica bem bonita Você pode ver os vales assim da Madeira com a Floresta Laura e Silva, né? E uma coisa interessante é que lá você pode escutar bastante os pássaros Você consegue ter contato mesmo com os pássaros Tem muitos pássaros ali, além de ter uma vista maravilhosa do lugar assim, de todo aquele vale É muito interessante e é um trajeto que não é difícil, por isso a gente recomenda fazer com crianças Lembrando que as levadas e as veredas são muito conhecidas aqui na Madeira E essa é uma específica que você pode fazer com criança Então você pode, não precisa ter problema com isso, né? E se preocupar, exatamente Porque o percurso é curto e não é de nível difícil É nível fácil mesmo Mesmo assim, é bom você ir preparado, levar uma água, né? Água, um lanchinho Porque se for preciso ali você vai ter É, a gente que é pai e mãe, entende dessa área aí, né? Está preparado, mesmo que tiver calor, esteja preparado para sol para chuva Enfim, um lanchinho, uma água, cai bem também Mas vale muito a pena, é um contato muito bonito com a natureza E no final você tem uma vista incrível A recompensa, né? A recompensa, vale a pena Anota aí Próximo Próximo Pico das Pedras Pico das Pedras é um... Pico das Pedras no Queimados É um lugar que fica ali na região de Santana Que tem uma parte recreativa, que você pode levar uma carne Açar uma carne, tem umas mesas que você pode estar lá usando para comer E também para você fazer o piquenique Fazer o seu piquenique, né? Tem aquele espaço ali aberto para as crianças correrem, brincar E ter ali o contato com a natureza Tem muitas árvores no local, né? Isso, é, esse aí que o Alisson está falando Que eu queria falar também Tem muitas árvores lá Então você fica parecendo aquele bosque de filmes Você tem contato bem forte com a natureza E até o ar é diferente, gente Vocês não estão entendendo É um lugar também divertido para você ir Outro aqui é o Parque Florestal das Queimadas A gente esteve lá com as nossas crianças, né? E a gente sentia, assim, mesmo assim O clima já é diferente, né? Na dor do mato, assim, mesmo da Floresta Laura e Silva Você sente realmente que você está numa floresta Laura e Silva Que é característica aqui da madeira E que florestas maravilhosas, gente São patrimônio, né? Da Unesco, desde 1999 Essas florestas Laura e Silva aqui Características aqui da ilha E estar com crianças nesse ambiente Em contato com a natureza Escutando os pássaros Aquele cheiro maravilhoso de natureza De árvores A gente passou por locais também Que tinham umas águas correndo, né? Aquilo barulhinho de água, assim Você escutava o barulho das cachoeirinhas, né? Dos riachos, assim As crianças, as nossas crianças gostaram bastante também desse passeio Vale muito a pena É muito bom Outro lugar que a gente indica pra vocês É o Fanal O Parque Florestal do Fanal Lá, é assim Lá tem as veredas Que você pode fazer Mas essa a gente não indica pra você fazer com criança Mas lá, no Parque do Fanal Você pode chegar ali E tem uma parte de gramado muito grande Você estaciona o carro ali um pouco antes Sim, tem um lugar de pôr o carro Lá também tem um espaço Onde você também pode fazer uma carninha assada E tá confraternizando ali E as crianças têm um ambiente muito grande E aberto Que elas podem estar ali correndo, brincando, né? E aquelas árvores ali Tem árvores que estão aqui Que estão no Fanal Desde o descobrimento da ilha No século XV São árvores centenárias E muito bonitas É um ambiente muito bonito E você consegue ir lá Ter esse contato direto ali com a natureza Com as suas crianças E aproveitando ao máximo esse espaço E pode fotografar bastante, viu gente? Que as árvores são belíssimas Árvores belíssimas Próximo que a gente vai falar aqui Parque Temático da Madeira Que fica também em Santana É um parque temático E lá tem várias atrações lá dentro Ah, você pode ver as tradições da Madeira A história da Madeira As casinhas tradicionais de Santana, né? Tem alguns exemplares da casinha de Santana Você pode também brincar Tem um parque lá de brincar para as crianças, né? Tem um parque recreativo Tem um lago, né? Tem um lago Que você tem um barquinho Que você paga R$1,50 Você anda nesse barquinho ali Tem um comboio também Tem um comboio Muito interessante Um trenzinho Que dá uma volta Gente, é muito... Muita coisa para se fazer ali Tá bom? Aí você paga um valor Se não me engano De 6 a 7 euros por pessoa Para participar de todos os eventos Nas atrações que estão disponíveis ali Porque tem várias atrações E dá para fazer com criança tranquilamente Então vale a pena você levar Seu filho ou sua filha Que as crianças estiverem com você Ali naquele local Isso mesmo Próximo Ver golfinhos É uma das atrações que tem aqui na Madeira Que é muito interessante Porque tem um horário certo Que os golfinhos costumam A dar o ar da graça A desfilar no mar Para as pessoas verem Então você pode chegar Na Marina do Funchal E comprar, né? O seu ingresso Para poder assistir Contemplar a natureza Com os golfinhos Senão você fica bem próximo Bem em contato mesmo Vendo aquelas... Aquela paisagem Tirar o fôlego Com os golfinhos Bem próximos Mas pode acontecer também De aparecer algumas baleias, né? Já acontece também De aparecer algumas baleias Então você pode vir também Com os golfinhos e baleias Depende da sua sorte É, então Depende da sorte do dia E aí você coloca o... É tudo bem seguro Que eu quero dizer E vale muito a pena Sensacional Vale a pena levar As crianças lá Outro passeio Que você pode fazer Outro contato Assim direto Que você pode ter É andar a cavalo, né? Sim E andar a cavalo aqui Os locais que a gente indica É no Santo da Serra Ou na Quinta da Junta São dois locais Que você pode estar Levando as crianças Os cavalos são bem mansinhos São treinados para isso E ter contato com a natureza Num passeio a cavalo Isso aí também vale muito a pena Esse animal Que é um animal Que sempre as crianças Gostam muito de andar É cavalo, né? A outra coisa Que a gente pode dizer Que também é Quinta Pedagógica dos Prazeres Prazeres que fica No Conselho da Calheta, né? Então você pode estar Indo lá Lá tem alguns animais Então é interessante Para levar as crianças Ficar em contato Com os animais É como se fosse Um mini zoológico É um mini zoológico Com poucos animais Mas que vale a pena Levar as crianças Para conhecer Porque realmente Um contato bem bacana Com a natureza também Só animais de pequeno porte Que tem lá, né? Sim Não tem elefante Não tem essas coisas Não tem girafa Não vai ter isso lá, não Animais de pequeno porte Mas que para criança Vai Tudo se torna agradável, né? É galinhas, patos Essas coisas assim Mais simples, né? Emas Se você quiser ver Sua criança Deixá-la feliz Em certo momento Eu não sei Agora eu fiquei na dúvida Amor, é ema ou avestruz? Não sei, tá? Acho que é ema Ela tem ema mesmo Tá bom? Então é isso Que a gente tinha Para passar para vocês De passeios Em contato com a natureza Que a gente conhece Aqui na madeira Isso aí Então muito obrigado vocês Por ter participado da gente Com esse vídeo Aqui nesse vídeo Está acompanhado a gente Espero que vocês Possam aproveitar Esses lugares Que a gente pode dar Dica para vocês E quando vier a madeira Conhecer algum desses lugares Depois manda mensagem Para nós Diz o que vocês acharam E também Deixe seu comentário Aqui no vídeo Com mais dicas Para a gente trazer Novidades aqui para vocês Pessoal Então foi isso Muito obrigado E até a próxima Até o próximo vídeo Sabe a mais Sobre a ilha da madeira No nosso Instagram E fique agora Com esses dois vídeos Que o YouTube vai indicar Até a próxima